Conheça o Tibia Blackjack, agora com sistema de abrir caixa, Crash Game, Blackjack, Roleta, Goal Game e Coin Flip, onde você pode desafiar seus amigos. Aposte também nos Sport Beach, jogos de futebol, LOLzinho, CS e muito mais. Link na descrição. Tá pensando em dar aquela bustada e rushar uns levels nas hans que viu aqui no canal? Então vem com o nosso parceiro rei dos coins. Compre com o melhor preço, segurança e agilidade do mercado. Basta acessar o nosso link na descrição desse vídeo. Basta acessar o nosso site. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL